O Racunai nunca foi folclórico, muito menos agora, porque a gente está mostrando que o povo maguchi existe. A base geral do meu trabalho é defender a vida com floresta na Amazônia. Eles também compreendem o posicionamento de ser um artista autônomo, independente e, ao mesmo tempo, muito compromissado com essa causa maior que é a vida e a prioridade com o povo da Amazônia nesse sentido, em relação a um grande mundo. Aqui tem duas coleções. É a It Was Amazon, uma exposição em preto e branco, são 16 telas. E tem uma outra exposição, que é Macunaima, meu avô Macunaima, que vem trazendo essa leitura direta com o Macunaima, que é o livro de Mário de Andrade. Mergulhamos nessa narrativa, que ressurge muito bem-viva, essa questão da identidade brasileira. Então, trago todo esse universo amazônico na perspectiva de ser, de fato, artisticamente neto de Macunaima. Então, isso parece a adição de um tatuário em performance, mas é uma questão também que eu uso para evidenciar esse extrapolar de mundo da arte com a vida cotidiana. Então, a gente está, em outros termos, jogando com todas as nossas armas, que é a espiritualidade, para manifestar essas sensações mínimas nas pessoas, os arruquidos, esses olhares, esses confiados para dentro do seu próprio ambiente, que foi mostrado, de uma certa forma, num outro horizonte, com o capitalismo, com essa questão da ideia de modernidade. O fundo preto é uma ideia de absoluto caos, um buraco negro. E aí, depois, o primeiro ponto que você dá nesse fundo negro, você começa a dar vida para as coisas e já começa a relação com o Macunaima, dessa questão de ser um devolvedor da vida, muito além de um destruidor de coisas. O meu avô, ele encontra uma pedra no meio do campo e transforma essa pedra num boi. E aí, a gente lembra desse do boi dentro da mitologia amazônica, é antes da chegada dos colonizadores. Isso dá um embaraço na cabeça das pessoas e é exatamente os elementos que a gente traz para desestabilizar mesmo essa relação muito cartesiana da vida e da ocupação da Amazônia. Então, mais uma relação com a vaca e também tem uma relação direta com o meu surgir artista, quando eu trago, em 2013, a coleção Vacas nas Terras de Macunaima, de malditas adesejadas. Eu sou bastante honesto quando digo que aos seis anos eu fui tocado por essa vontade maior de ser um contador de história. Eu cresço nesse universo de curiosidade, de contato com o grande mundo, entre o fluxo das aldeias e do mundo branco, digamos assim. Então, hoje a minha responsabilidade está realmente muito colocada na prática. Então, essa questão da representatividade, a questão da autonomia. Então, tudo que os indígenas, de uma certa forma, almejam, que a gente consegue sentir nas reuniões da coletividade do povo mesmo, a questão de posicionar-se politicamente, ter uma autonomia, eu acredito que eu tenha experimentado isso e também tenha, de uma certa forma, colocado de novo, devolvido ao povo essas questões. Legenda Adriana Zanotto